No próximo bloco, mais Fórmula 1, a nova pista de Interlagos testada especialmente para você. Depois, as últimas dicas para o Grande Prêmio. Interlagos, São Paulo, depois de 10 anos, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 volta para lá. É como se fosse uma festa de aniversário. Exatamente quando faz 50 anos, o autódromo de Interlagos é totalmente remodelado e recebe de volta seu presente preferido, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ao longo destes 50 anos, Interlagos foi palco das maiores provas do automobilismo brasileiro. Todas as categorias nasceram e viveram aqui, na antiga pista. O início da Fórmula 1 para nós brasileiros. O brasileiro que, um ou outro brasileiro que conhecia a Fórmula 1 através de leituras especializadas, revistas que são muito poucas no Brasil e as revistas importadas. Aí não, veio uma fase Emerson Fittipaldi e essa fase é praticamente a fase Interlagos, é o início de tudo. Então, isso mexe um pouco com a gente, as grandes emoções já vividas aqui pelo público, por nós mesmos. E eu acho que com essa modificação que houve, então, o Interlagos voltará a ter uma prova de muita emoção, principalmente porque tirou daqui o que tinha de ruim. O que tinha de ruim era exatamente ser um circuito muito longo. É muito grande, os carros não estavam tão próximos. Falar em modificação, lembrança, a curva 3 não existe mais, né? Fica lá embaixo, ficava lá no final da grande reta. Era um grande barato a curva 3. Eu me lembro, em 76, recapiaram a pista, fez um calor terrível, os carros iam passando, ia fazendo o trilho, quem ia no trilho ia, quem saía do trilho ficava no muro. Até o nosso Pátio acabou ficando no muro. Primeiro eu me lembro que foi o Patrick Depayé, logo depois veio o Pátio que estava liderando a corrida, inclusive. Mas esse recapiamento foi feito uma semana antes da corrida e naquela época se usava um asfalto normal, diferente de hoje, que é um asfalto misturado com cimento, aquela coisa toda. E a curva 3 hoje nem existe mais. O problema do Interlagos é que ele traz exatamente essas lembranças, mas vamos tentar deixar o passado para lá e cair na realidade do próximo domingo, do próximo grande prêmio. Rezando, eu tenho a minha opinião formada. Eu acho que o Interlagos acabou sendo um autódromo, atualmente, excepcional para quem tem carro com motor potente. O Ayrton Senna, inclusive, também deu as suas opiniões. Mas se o carro dele tem um motor potente, ele seria bobo se desse alguma opinião contrária. Mas eu tenho a impressão que o motor vai falar muito alto aqui e nós vamos ter uma característica completamente diferente do grande prêmio de Phoenix. O desenho da pista favorece os motores que têm potência em saída de curva, é isso que você quis dizer exatamente. Mas fora isso, eu acho que o Interlagos tem uma característica também muito particular, que é pista veloz em certos pontos e pista travada em outros pontos. Quer dizer, é uma corrida mista e isso é o que torna uma pista seletiva. Pista veloz, o que que é? Por exemplo, o Monza, o vencedor de Monza em 89, fez média de 232. Silverson, 231. Em compensação, Phoenix teve uma média de 150, mas aí é circuito de rua. Mas levando para um circuito permanente, Jacarepaguá, dá média de 190. O Estoril, dá média de 192. Então a gente espera aqui em Interlagos, como é uma pista bem desenhada, muito bem desenhada, cheia de curvas, bem travada, bem seletiva, mas tem retas, tem pontos velozes. A gente espera aqui uma coisa em torno de 205 km por hora de média. Que olha, pelo que a gente conhece em circuitos onde já foram disputadas as provas de Fórmula 1, isso é o ideal. Eu não gosto de me arriscar. Então vou jogar essa fogueira para lá. Vou jogar o Reginaldo na fogueira. Reginaldo, me dê aí um grande favorito para esse grande prêmio do Brasil. Um grande favorito é o Senna. Então vou te quebrar o galho, três. Bom, aí do quebrar o galho não, aí ficou até mais difícil porque teria que ser quatro. Teria que ser Senna, Berger, Prost e Manso para não errar. Mas eu vou dar três então. Eu vou tirar o Berger desse time e ficar com Senna, Prost. Que aqui em Interlagos, vale lembrar, em Interlagos, do grid de largada, só três dos que estão no grid hoje já correram em Interlagos. Que é o trio PPP. Que é Prost e Piquei para 13. E o Prost fez aqui em Interlagos em 80 a segunda corrida da vida dele e obteve um quinto lugar. Chamou a atenção de todo mundo. Mas então os três seriam Senna, Prost e Manso, que sem dúvida nenhuma vai fazer uma grande corrida. É, eu gostaria que você tivesse citado aí os brasileiros, mas a gente sabe que está faltando equipamento. O Geomin para Roberto Moreno e para o Nelson Piquei que fez uma belíssima estreia em Phoenix. Mas carro velho, motor Ford, oito cilindros, desse tipo de pista, a gente sabe que vai faltar equipamento. O que dá para esperar dele? Eu acho que dá para esperar do Piquei a vontade que ele está demonstrando que ele demonstrou em Phoenix. Uma vontade mesmo como se estivesse começando tudo de novo. Agora o carro, o próprio fato dele ter trocado o pneu, que os outros não trocaram, demonstra que a suspensão não é boa. O Piquei, qualquer freada, ele fritava o pneu, por isso teve que trocar. Ele teve problema de freio, que ele falou, a partir da troca, então ele correu praticamente sem freio. Então ele não pode mesmo esperar para essa corrida uma vitória do Piquei. Agora eu espero uma boa corrida. Outra boa corrida é do Moreno. Que o Moreno está levantando a Eurobrum, que passou o ano todo do ano passado sem conseguir sequer se classificar para largar. E chegou ao final de uma corrida, tanto que eles fizeram até festa nos boxes. E o Gujalmin, com aquele pobre equipamento que tem, parece, ele foi chamado a Inglaterra às pressas, parece que descobriram algum defeito. Quem sabe, tomara que esse defeito que tenham descoberto, seja um defeito que realmente corrija muita coisa. Porque do jeito que está o Gujalmin, só na vontade é que ele pode fazer alguma coisa. É, quem deve participar bem da prova também é o próprio Patrese, com a Williams, com o motor Renault 10 cilindros. Thierry Boutin, um piloto correto, dificilmente erra, vem de um terceiro lugar, está sempre ali beliscando, quarto, terceiro. Quando dá uma sorte, consegue a vitória, como em duas corridas de chuva no último ano. Mas o grande favorito, o Reginaldo já disse para mim também, eu vou também arriscar o meu palpite, é o Ayrton Senna. Bem, Gujalmin, o papo está muito bom, muito interessante, como sempre. Mas a verdade é que o autódromo já está fechando e o dono da casa aí já está meio com cara de sono. É verdade, porque se deixar nós vamos ficar aqui conversando, contando história, até a hora da largada. Até a hora da largada não, porque a partir da largada é que nós vamos ter que falar e muito. Então tá bom pessoal, vamos nessa. Nós nos vemos no próximo domingo, aqui em Interlagos, aqui no Esporte Espetacular. Nós, vocês e todos esses brasileiros e suas máquinas maravilhosas. Até lá. No próximo bloco, mais Fórmula 1, a nova vista de Interlagos testada especialmente para você. Depois, as últimas dicas para o Grande Prêmio. Interlagos, São Paulo. Depois de 10 anos, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 volta para lá. É como se fosse uma festa de aniversário. Exatamente quando faz 50 anos, o autódromo de Interlagos é totalmente remodelado e recebe de volta seu presente preferido. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ao longo destes 50 anos, Interlagos foi palco das maiores provas do automobilismo brasileiro. Todas as categorias nasceram e viveram aqui, na antiga pista. Houve o tempo das carreteiras. O tempo das Mercedes e Maserates. Interlagos foi palco até de shows acrobáticos. Mas a partir de 72, quando passou a sede do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Interlagos ficou conhecida em todo o mundo. Interlagos viu vitórias de Emerson Fittipaldi em 73 e 74. E de José Carlos Patti em 75 com a Brabham. A primeira e única vitória daquele que hoje dá nome a Interlagos. É o autódromo José Carlos Patti. Lauda, Reutmann, Lafitte também venceram até 80. Este GP aí, em que Gilles Villeneuve largou na frente, mas o francês Lafitte acabou vencendo. Em novembro do ano passado, há pouco mais de quatro meses, depois de dez anos sem Fórmula 1, foi disparada a volta a Interlagos. Uma obra completa. Novos boxes, agora com 230 metros cada um. Os melhores do mundo. Novas instalações, tanto para a parte técnica, quanto para jornalistas. E principalmente para o público, que será recorde domingo que vem. Todos os ingressos estão vendidos. E principalmente uma nova pista com novo traçado. Dos mais de sete quilômetros do traçado antigo, caímos para 4.325 metros. As dificuldades aumentaram, mas Fórmula 1 é isso. Quanto mais difícil a pista, mais fácil se saber quem é bom piloto. E uma pista com subida, descida, traz mais emoção, é mais gostoso de guiar. Foi, inclusive, uma ideia que eu particularmente sugiro. Merece chamar a S do Sena? Não, absolutamente. De jeito nenhum. Mas uma sugestão para realmente criar descida e subida que dá mais emoção, é mais gostoso de guiar, é mais divertido. E antes mesmo dos nossos pilotos, de qualquer piloto rodar em Interlagos, o Esporte Espetacular leva você para correr na nova pista. Bem, amigos da Rede Globo, nós já estamos em Interlagos. Eu, você, as cabeças e os corações de todas as equipes de Fórmula 1 e de todos os torcedores. Um novo autódromo, um novo Interlagos. Mas onde ainda vivem os grandes heróis. O barulho, o cheiro de suor, o cheiro de óleo. De 50 anos de luta em busca da bandeira quadriculada. Interlagos 90, cara nova, pista nova, desconhecida de todos os pilotos. Mas o que será que os espera ali, depois da linha de chegada, quando eles estiverem próximos aos 300 km por hora? Nem eles sabem, nem eu, nem você. Mas nós vamos descobrir. Estamos juntos aqui exatamente para isso. Desta vez o nosso encontro aqui no Esporte Espetacular não é depois da prova cercada de pilotos. Desta vez o nosso encontro é com você mesmo. Pode ver, no grid, tranquilamente, estão pessoas comuns. Pessoas que a gente pode encontrar todos os dias na rua. Cada um na sua, normalmente. Sidney Kramer entrega pizzas dia e noite em Santo Amaro e no Brooklyn, em São Paulo. Genival Araújo, o gênio, entrega roupas. Hoje, testa freios e catraca para a prova. Lilian Gonçalves, única mulher no nosso teste, é dona de restaurantes e hoje, assume o volante. Antônio Valle, o tunico, anda de microcarte, classe cadete, há menos de um ano e tem nove anos. Diniz Leite da Silva, taxista de frota em São Paulo, há mais de 20 anos. Lemuel Ribeiro Gonçalves, o DIN, vice-campeão brasileiro de skate, em 89. Microcarte ou cadete, categoria dos 7 aos 12 anos. Moto Honda, 125 cilindradas, com caçamba. Bicicleta comum, cesta de roupas, vazia. Limusine, motor V8, dois landaus acoplados. Fusca Taxi, 1300, quilometragem desconhecida. Skate, street style. Os bombeiros de São Paulo e o apoio médico ao Grande Prêmio deram segurança total ao teste. Tudo pronto para a largada. Vai pintar a luz vermelha, assim que o último carro parar. Vermelha, vem a ver, vamos lá. Logo depois da largada, a curva 1, descida, curva cega. Todo mundo se assustou e pisou no freio, menos, é claro, o Dinho do skate. Que desceu o radical. Diniz no táxi, Sidney na moto, pega na reta aposta. Dificuldades à frente. O ângulo da curva do lago é bem fechado. Veja como a limusine tomba. Nova curva à esquerda e começa a subida para o miolo. E na subida, fala mais alto o motor. Quem não tem motor, tá duro, tá duro. Agora, curva à direita. E olha só o Dinho, olha, ele ultrapassa a bicicleta do Genival na carona dos bombeiros. E aí se solta para mergulhar no S. Para baixo, todo santo ajuda, né? E lá vai o Dinho. Mas tem mais subida. E o Genival, ó, já tem problemas no motor. Novo mergulho fechado na saída do S. Atenção para a curva à esquerda. Mais subida a caminho da nova curva da junção, bem mais fechada do que a antiga. Seu Diniz na junção abre vantagem sobre a moto de Sidney. Na última subida, o motor volta a falar mais alto. É pé cravado no fundo. A curva é aberta de alta a caminho da reta dos boxes. E a inclinação da pista garante. Chegando à reta dos boxes, seu Diniz mantém a posição. Sidney logo atrás da moto. Reta de chegada, faltam poucos metros. E o melhor tempo foi de Lilian. Seu V8 falou mais alto. Logo depois, seu Diniz e Sidney, sempre colados. Atrás dele, o cartinho do tunico. Todo mundo vibrando muito. Algum problema em alguma curva, hein? Nenhuma. Como é que eu vou ter problema numa pista que é considerada a mais moderna do mundo? Muito difícil? Olha, bastante, hein? Tem umas curvinhas aí que são terríveis. A pressão dos pneus em alta velocidade estava baixa, né? Então ficou difícil fazer as curvas de alta, mas... Prejudica a estabilidade traseira. Ah, completamente, né? Mas não deu pra esfriar a pista, não? Não, de maneira nenhuma. Alguma curva deu medo aí no senhor? Ah, mas a primeira curva dá bastante medo, né? Dá um friozinho na barriga. Um friozinho na barriga, né? Teve problema na pista, hein? Ah, o kart tem um motor bem fraco, né? Aí pra subir, demora um pouco. Mas deu pra chegar? Deu. O segundo pelotão, sem motor. Lá vem o Dinho, ó. Cheio de radicalidade. O que que você achou? Difícil alguma curva? Deu medo de fazer curva, hein? Não, não. Perfeita a pista. Com planejamento de descidas e subidas. Classe A mesmo. Meia dificuldade, mas isso é pro piloto que nem o Ayrton e que nem eu, né? E por fim o Janival, que não pegou carona. O que foi, Janival? Por que que você chegou atrasado? Porque eu me dei mal. Eu fui, coloquei pneu pra chuva, né? Aí por isso que eu cheguei atrasado. Não choveu e se deu? Não choveu e se dei mal. Quantas pedaladas aí se deu o tempo todo? Umas quatro mil. A subida foi mais difícil? A subida eu tive que ir sem empurrar. Os técnicos estimam que um Fórmula 1 venha fazer a nova pista de Interlagos em torno de um minuto e quinze segundos. Assim, quando a limusine, o táxi e a moto chegaram, um Fórmula 1 estaria na quinta volta. Quando o kart chegou, o Senna estaria na sexta volta. Até o skate chegar, teria dado nove voltas. E até a bicicleta de entrega chegar, já estaria na volta número doze. E até a bicicleta de entrega. E até a bicicleta de entrega.